O Bonde de Olinda O Bonde de Olinda O Bonde de Olinda Eu vou chamar-me pra marcar sua presença Tonheve ao seu valença na pancada do cansa Quem vai do farol é o Bonde de Olinda Sou eu Vou subir da seladeira com o meu forró a fiar Eu vou subindo, chego no alto da seia Canto o além da mulher, depois vou pra beira-mar Quem vai pro farol é o Bonde de Olinda É, quem vai pro forró de Olinda sou eu Mas quem vai pro farol é o Bonde de Olinda Quem vai pro forró de Olinda sou eu Eu vou cantar, ciranda, coca e baião Pra lembrar de Gonzagão Na praça do Jacaré Pra quem quiser Eu canto jacos do pandeiro É assim o meu roteiro E é assim o meu trupé Quem vai pro farol é o Bonde de Olinda E quem vai pro forró de Olinda sou eu Quem vai pro farol é o Bonde de Olinda E quem vai pro forró de Olinda sou eu É, quem vai pro farol é o Bonde de Olinda E quem vai pro forró de Olinda sou eu No meu forró tem Matheus, tem Caterina, Dona Selma E muita rima no corpo pra se cantar Eu vou chamar, e pra marcar sua presença Então envia sua valença na pancada do gão A quem vai pro farol Eu vou chamar, e pra marcar sua valença na pancada do gão Eu vou chamar, e pra marcar sua valença na pancada do gão A CIDADE NO BRASIL